Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Fletchei mais uma fundo, flechei mais outra fundo e contribui para quê? Ô Henrique, na moral mesmo que você me cegou, mano. Foi os caras. Foi meu fono, meu fono. HK. Faz sentido ver isso aqui. Foi os caras. B, a banana é minha. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Peguei dois fundos, vamos nessa. Cuidado com a amiga dela também. Esqueci do eu não. E estou ali com a amiga dela e já virou um negócio de doido. Falei, agora é a hora de eu subir para o meu quarto e ficar tranquilo. E o Yurão, o que se... Quando eu fui pegar o elevador para mim subir, com a nega, e o Yurão me aparece. Quase caindo, saindo da recepção. Não sei aonde ele se enfiou. Saí nele e a amiga dele, um arrastando o outro assim, ó. Saindo de dentro de um quarto lá do negócio. Pô, sério mesmo, véi. Nesse momento, todas as minhas chances que eu tinha... Nesse momento, todas as chances que eu tinha de ter um... um good night, se foi. Saiu da esquerda. Tá lá em cima ainda. Tá lá ainda. Vai abrir, vai abrir. Em cima da caixa. Opa! Mais um, mais um. Ô, se liga, se liga. Ô, FV, FV, FV. Tá com bastante delay, véi. Faz uma flash no seu próprio pé. Eu vou descer a escada, tá? Opa! Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Tá aí, tá aí. Tá aí. Espera aí, pô. Base aí. Base... É... É... Arranquei o ponto... Olha, Raul. Falei que ia pegar o C, hein? Eu avisei, hein? Quem avisa, amigo, é? Você não ficou na janela aquela hora brincando comigo? Quem avisa, amigo... Ô! Falei que ia pegar o C, hein? They're gonna leave Kenny solo on the site. Hello! Oh, oh! Olof wasn't ready for it either! And now this duel! And Kenny's won it! Oh, my goodness! No, no, no. No, no. That shouldn't be happening, but it's beautiful stuff from Kenny S. What a remarkable CT shift he's put in today. Yeah, everything he possibly can. Olof's gonna be so mad at that one. They're trying to go beat. Shots from the ace site do clip rain on the way in. And Kenny, he can see the arm. Another frag. Brokey boosted. It means he knows where they're coming. The commitment's on its way. And Kenny, he is playing a sublime game of Counter-Strike today. Holding the line. Misses his first, but won't make the same mistake again. Looking for the ace. It's Kenny! Yes, baby! He fights back and finds the 19th. This overtime continues. There's only two tees there, so they're gonna keep it slow as Maka aggresses in the apartments and he brings it back to a 3v3. This has been a weird round. I'm not sure what happened to the Nivira with the jump earlier. But as you said, Maka pulling one back already. And now with the AWP ready for that long push that's coming in, it was again just one man who's moving forward. Sunny goes down. They're not ready to get the trade straight away. Maka giving plenty of time to reposition. And actually manages to hit that flick on Alu playing around the pillar with Ariel as the no-scope comes in. What a massive round from Maka. As they both get close enough rain considering up or has Alu go look low it's the defuser ball. So, stop criticizing. Stop. Stop. Because when this guy gets married, everyone will feel the lack of him. Everyone. That's incredible stuff. For those who ask me what cost of CSGO I'm going to say, I'm going to say 100% the Guia Global Guide. Even if you're already a high pass, he'll help you to improve even more your game. So, click on the link in the description and check out the quality of the course. Let's go. first, actually, given or taken the orc brother from KNG after getting tagged. Oh! Acidente de trabalho. Entrou na frente. Estava em obra. O que aconteceu? Mais dois eu estou banido. Sério mesmo? Eu acho que, sem maldade, vocês vão falar assim, ah, p***, você é desumilde. Cara, eu vou ser desumilde para os jogadores da Boom não precisar ser. Eu acho que eles deviam fazer essa final jogando só de Eagle. Jogamos o Hold to Major só de Eagle. Será que levamos? Eu acho, mano. Eu acho, mano. Não vi da onda, mano. Olha os caras aqui, olha os caras aqui. Boa. Boa. É, agora foi muito parecido com o filme, ó. Traz todo mundo e papo um lado. Tá, tá, Henrique, tá. Tá, Henrique, tá. Tudo que é lado. Não é time para jogar na América do Sul. Não é, velho. Não é, velho. Aí, lá vem o Tielo. Olha a movimentação. Já vem o Molotov. O Tielo vem passando. Meu Deus, Hielo. Aí, velho. Aí. Aí, Hielo do céu, hein, velho. Era melhor estar de Eagle ou AW, velho. Você viu? Parecia uma inchada, hein, Hielo. Aqui, ó. Eu separei em slow motion, ó. Ó. Cara, olha que belice, velho. Ó. Sai lágrimas, né, velho, da arma, velho. Vazou? Que que vazou? Ninguém sabia que o Gal morava em Barueri? Não sabia? Hum. Eu fiz igual o Gal quando o dia que ele falou do The Darkness, né? Ah, mas... Deixa, deixa. Agora já foi. O que que eu vou fazer? Desculpa, ô Gal. Eu não sabia que... Eu não sabia. Vazou duas vezes agora? Ah, eu vou parar de falar, então. Vamos ver o vídeo. Um ponto ganha, um ponto ganha. Não tem nem tempo para reclamar durante o jogo. Guarde as suas reclamações para você. Não atrapalhe os seus companheiros de equipe. Só positividade. Já foi B, velho. Tô usando o olho. Nossa! Foi, não foi. O trabalho é bem feito, Nelson. Fire no ar. Raneiro. Nada a meia. Ah, é outra bola, velho. Raneiro para lá atrás. Raneiro para lá atrás. Raneiro para lá atrás. E assim, com nenhum movimento visto no site A, eles voltaram preemptivamente os jogadores aqui para ser o Lynx ainda está no site. Ele está atrás do Yell. Ele derrubou a bomba. Eles nem sabem que ele está aqui. Ele está derrubando eles. Boltz está indo com dois de sua própria. Essa round é um caos. Noxia contra Boltz. Boltz tem feito tanto para manter o Dream vivo. E aí, ele continua a entrega. O ritmo está baixando. A gente vai buscar o dela atrás, velho. E está aí, mano. Agora, o que a gente faz? Assiste a corrida, velho. Porra, bateram os nossos dois pilotos brasileiros. Olha eu jogando aqui, olha. Esse era eu mais novo. Celta aqui e os olhos deles estão virados já de assistir eu jogar. Aqui estava eu jogando com 13 anos de idade. Falenzinho. Vini. 1-2-2. Humilhou. Oh my God, Vini! Che! Estou... Foguete, viu? Gostei, gostei. A rima me guia caminhos distantes Percebi quando vi ela que é instante Talvez um dia prêmios na instante Mas sei bem enquanto isso é distante Meu tempo restante Eu vou dedicar A felicidade de poder sonhar Respirar, rimar É raro acertar Perder ou ganhar Eu só quero tentar Passar Outra fase No game da vida